Olá! Muito bem, eu sou o Lucas! Eu não vou gravar o vídeo de hoje, tchau. Felipe! Gente, ele tá com medinho, porque tem que se sujar todo. Mano, você conhece o jogo Twister? Aquele jogo que você roda aqui, ó, você roda aqui, aí aparece. E mão esquerda no verde. Essa é a versão Twist Irmãos Neto. Então, Felipe, se prepara, porque na verdade é a versão Twist Lucas Neto. Porque eu que preparei aqui pra gente se cagar todo, vamos se sujar! Explicando a regra. Rodô, saiu lá. Mão direita no vermelho. A gente tem que chegar nesses potes aqui e meter a mão direita no vermelho e ficar. Pode ter rato, pode ter barata, pode ter esgoto. Eles botaram dentro dos potes coisas nojentas. E tem também o confetinho. É aquele que quando você tira a sorte grande. Você é craque em tirar, né? Eu sempre tiro o confete. É o rei do confete. Acho que hoje não vai ter jeito. E perde quem não conseguir. Ele já tá até descalço, gente. É o prazer. Pé do Felipe Neto. Mostra o pé pra galera, Felipe. Você viu que eu mostrou seu pé? Olha o pé dele, gente! Eu sou já de Barbosa, não. Para! É o pé do Felipe Neto. E pra jogar com a gente hoje temos... Bruno Correa! Não! Pera, eu tô com cuidado. Eu tô com cuidado. Imagina, já tá tudo preparado aí. Cai, derruba tudo e acaba o Bruno. Sai daí. E Luiz! Vem, Luiz! Ele andou, tu vai andar também. Olha lá, Luiz é magrinho, é molezinho. E pra fazer a parte de rodar, Rodrigo que vai fazer a parte do juiz. Vai ser o juiz da primeira partida aqui. Esse aqui é o jogo onde a gente fica em todo embolado, todo um no outro embolado. Exatamente. Opa! Eu não vou mais gravar esse vídeo. LUCAAAAS! Anda, volta. Vamos começar. Mas se inscreve no canal, venha ser uma Focoruja. Se inscreve se você gostou dessa ideia. A gente tá quase batendo 10 milhões de inscritos. Não tá, não. No meu tá, no meu tá. Então tá bom. Então vambora. Se inscreve aqui pra gente chegar a 10 milhões aqui também no canal Irmãos Neto. E vamos começar a brincadeira. Quem vai ser o primeiro? Eu. Eu gosto de me sujar. Eu tô me sentindo em casa. Começando. Lembrando que tem a nuvenzinha. Quando vem nuvenzinha, a gente não precisa fazer nada. Vai. Lucas. Lucas nuvenzinha. Lucas nuvenzinha. Eita, pé esquerdo. Pé esquerdo no azul. Pé esquerdo no azul. Escolhe aonde você vai começar. Não, 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 não. Eu posso ter o direito da escolha? Peraí, peraí, peraí. Eu escolhe pra ele. Tem que destampar? Tem, claro. Eu achei que pisava, tipo, pfff. Então escolhe, Lucas. Não. Eu quero esse daqui pertinho aqui, ó. Já fico aqui de fora. Hum. Eu não quero mais isso daqui, não. Eu acho que revelou um. Tá revelando tudo. Eu acho que a produção foi meio burra, né? Peraí, peraí. Que que é isso, velho? Isso é uma gosma branca que eu prefiro escolher outro. É maionese. Ah, não, cara. Tá mais que acostumado. Vai logo. É pé? Pé esquerdo. Pé esquerdo na maionese. Vai. Bora, Lucas. Uh. Tem que pisar. Tem que pisar. Tem que pisar. Ué, mas aí eu vou ficar assim. Até o final do vídeo. Eu não quero mais gravar esse vídeo. Quebra. Quebra o pote. Não, eu não vou quebrar o potinho. Tadinho do potinho tem uma família pra culinar. Sou eu. Tadinho do potinho. Calma, sou eu. Pé esquerdo. Eu escolho. Pé direito. Eu escolho. No vermelho. Pé direito. Eu escolho o potinho também, não? Não. Sim. Vai lá, Felipe. Leite. Ih, é danone. É iogurte. Pé direito? Pé direito. Para, Bruno. Ele já quer comer. Cuidado, Pedro. Comer o teu pé junto. Tá voando, pessoal. Ah, mano. Eu odeio mimelar. Anda, Felipe. É pra isso que a gente paga a internet, Brasil. É pra isso que a gente paga essa internet. Pra ver o Felipe Neto se sujar. Luiz. É isso. Dá aqui, dá aqui. Desde pertinho, vem. Olha pra isso. Vai. Mão esquerda no amarelo. Mão esquerda no amarelo, hein. Escolhe aí. Vai, Luiz. Mão esquerda no amarelo. Ai, que nojo. Leite. É. Bora. Que nojo, é leitinho. Bora, vai, Bruno. Escorrega. Tá quente esse leite ou tá frio? Pega. Pé direito no azul. Pé direito no azul. Vai. De estampa e já pira. Vai bem pra lá, Bruno. Vem pra lá. Não, vai bem pra lá. Não vou cair, Lucas. Já escolheu. Ele pegou um confete. Ele pegou um confete. Eu não acredito que ele pegou um confete. Lucas Neto. Eu escolho... Mão direita. Mão direita. No verde, Rodrigo. Ele não foi o verde. Ninguém escolheu o verde. Rodrigo. Não, Rodrigo. O verde. Ninguém escolheu o verde. Abre um verde aí pra gente. Eu quero aquela ali. Eu quero essa daqui. Não. Não foi. Eu não quero essa daqui não. Eu quero essa. Vou direita nessa aqui. Ketchup. Aaaaah. Eu tô fazendo ketchup. Eu não quero. O problema é que eu vou ter que passar por dentro do Bruno. Bruno, tira essa perna daqui. Isso. Joga ela pra lá. Isso. Fica assim, encoxando o Felipe. Para, Bruno. O Bruno me empurrou. Vai, é o Luiz. É o Felipe. É o Felipe. Nuvem. Pé direito na nuvem. Ou seja... Você levou o pé pro alto. Você fica com o pé no alto. Mentira que esse jogo é assim. Eu estou com... Tem cara na bunda do Bruno? Luiz. Tem cabeça aqui na bunda do Bruno, Rodrigo? É... Eu escolho. Ai, cara, não. Eu posso soltar um pum? Não. Não. Luiz, pé direito no azul. Eita, tira a tampa aqui, por favor, Rodrigo. Qual deles? Aqui. Aqui. Ai, é mostarda, é isso? Ou é uma papinha? Vai, Luiz. Vai. Aaaaah. Está gelado. Está gelado. Entendeu? Eu. Bruno. Hã? Mão direita no vermelho. Não. 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 Ele pegou o pé de novo. Ah, mano. Assim é mole. Bruno, olha só. Pode ser soltar alguma sua atidência pela sua navega. Eu juro por Deus. Eu juro por Deus. Eu estou tendo o saquinho dele. Vai, Rodrigo. Mão direita no ar. Mão direita na nuvem. Ai, não. Não faz comigo, não. Não faz comigo, não. Eu estava limpinho. Que delícia. Cara, eu estou caindo aqui. Felipe. Eu estou caindo. Calma aí, Bruno. Me ajuda aqui. Mão esquerda no verde. Lucas, para. Mão esquerda no verde. Dá licença. Eu não posso me mexer. Mão esquerda no verde. Bom, como eu estou livre, eu acho que eu vou para lá. Eu posso ficar assim. O segundo lá. O Bruno não está com... Ah, não. Um ketchup. Olha só. Está errado esse jogo. O Bruno está desesperado querendo um alimento. E só cai confete para ele. Ele não quer confete. Vai. Vai. O Bruno vai pegar o alimento e vai ficar chupando o dedo. O meu já foi mão aqui no... Não, mas o pé tem que continuar no ar. A gente está maluco. Claro, velho. Claro que é. O teu primeiro foi pé para o alto. É, você vê que o Lucas está colocando a mão para o alto. É. Parece um cachorro. Você pode fazer xixi? Alguém traz um cone ali, um poste de luz para ele fazer um pipi. Luiz. Pé direito no verde. Agora eu quero ver. Esse aqui. É. Ah, é farinha. Farinha. Caraca. Caraca, ele botou aqui na água mostarda com farinha, cara. Vai sair um cachorro quente no forno aqui. Era papinha, não era mostarda. Bruno. Olha. Pé direito no vermelho. Pega um ali para ele, Rodrigo. Qual que é essa? Aqui. Eu quero esse aqui, ó. Qual? Eu quero esse daqui. Eu quero esse daqui. Ketchup. Pô, finalmente o Bruno esferrou. Ele vai comer o próprio pé agora. Lucas, pé direito no azul. Pé direito no azul, Lucas. Pé direito no azul, que é do meu ladinho aqui, ó. Farinha. Farinha. Mas o pé está limpo então, ó. Farinha de burro. Eita, fiz besteira. Felipe. Ele explodiu a farinha no Bruno. Olha ali, olha ali. O Bruno é meu ajudante, rapá. Quer um time de bulosos? Vai. Sou eu. Pão esquerdo no amarelo. Ketchup e mostarda. Para fazer banho a ver. Ai. Legal. Agora só falta a maionese e a gente faz um molho rosê maneiro. Luiz, mão esquerda no verde. Esse jogo é infinito. Não acaba? É bem descontraçado. Ai, é bem descontraçado. Agora até eu quero. Pé esquerdo no amarelo. Ai. A gente está brincando da maneira certa. Ele quer pegar a fita aberta? Aqui. Eita, não. Ali, ó. Olha o Bruno. Ai, o que ele vai fazer para o Luiz? Aaaaaaah! Aaaaaaah! Meu Deus! Bruno, você sujou a gente tudo aqui, cara! Pô, olha isso na minha teta. Vai. Agora eu sou babaca. E aí, Lucas? É esquerdo no amarelo. Esquerdo no amarelo. Eu quero aquele ali, ó. Que isso, tu é maluco? Pode vir. Tu é maluco? Pode vir esse aí, eu quero. Ai, ai, ai. Ai, me sujei todo. Ai, me sujei todo. Era para sujar o Bruno, eu me trolei. Eu sou amassado. Eu me trolei, cara, como eu sou burro. Meu Deus! Sou eu. Demais, cara. Sou eu? Sim. Desgraça, cara. Mão direita pro ar. Ah, moleque, eu tô muita sorte! Sério, eu sou muito cagão. É, você vai ter que saber. Vamos! Agora o jogo é tudo rápido. Vai, tudo rápido. Vai, vai. Luiz, mão esquerda no azul. O Luiz tá com a cabeça num lugar que eu não tô gostando muito, cara. Ah, aqui é o molho rosê, tu. Aqui é o molho rosê, tem os três. Ah, vou até misturar. Ah, nossa. Vai, agora é o Bruno. Bruno, mão esquerda pro ar. Não, o suvaco dele vai ficar em mim aqui. Olha isso aqui, eu tô de frente. De frente com o suvaco do Bruno. Ele aqui tá na minha frente. Nossa Senhora. É, Lucas, mão esquerda pro ar. Ai, que delícia. Eu, vai eu. Tira essa mão pro ar que tá me matando aqui. Felipe, pé direito no verde. Ai, Jesus, bota esse aqui. Alguém? Farinha, farinha com iogurte. Bruno, pé esquerdo aonde eu quiser. Escolha o azul aqui, ó. Nesse verde. Caraca. É, aí, aí ferrou. Aí ele vai derrubar. Compete de novo, o Bruno derrubou. Ah, Bruno. Nossa Senhora. Ele quebrou outro. Ele quebrou outro aqui. O Bruno pegou todos os confetes. Lucas, mão esquerda aonde eu quiser. Ai, meu Deus do céu. Olha, eu quero pedir demissão desse emprego. O verde atrás do pé do Bruno. Olha que meu joelho tá me matando. Eu não quero mais trabalhar aqui pros irmãos-netos. Tá ali, ó. O que que é isso verde? Eu não sei. É gelatina. Vai. É mão esquerda? É. Felipe. Isso não vai ficar legal. Bora! Ah, cara. Olha ali. Ai, o que que é isso? Eu não sei. O que que é isso, produção? Calda de menta. Nossa Senhora. Vai. Felipe, pé direito no vermelho. Calma aí. Eu tô com problema sério aqui. Vai desistir? Não. Vai sair? Não. Felipe, pé direito no vermelho. Aí você... Aí não. Aí... Aí você acabou com a minha vida. Não, cara. Aí... Não foi usada ainda, né? Meu Deus, esse aqui, ó. Como é que ela tá... Ah, aí o Augusto de novo. Meu Deus, cara. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Vai começar a guerra, hein! Vai começar aquele negócio, hein! Luiz, pé direito! Se prepare, hein! Aonde eu quiser. Ah, é? Alguém me joga pra esquerda ali, ô Rodrigo? Pé direito lá, Luiz. Meu Deus, a farinha voou em mim. Vai, vai, Rodrigo. Eu tô me sentindo meio estranho com essa porra. Imagina eu que tô assim, Alvo, por 80 horas. Pé direito no amarelo. Tá dando canha. Aquele da frente ali. Peraí, peraí, peraí. Peraí, o que que é isso? É cocô? É comida de cachorro. Comida de cachorro? Ai, gente, não tá dando... Desistiu, desistiu. Temos um perdedor, temos o primeiro perdedor do desafio. É, mão esquerda no amarelo, Lucas. Então, vou botar isso aí aqui, ó. Meu Deus, cara, eu não acredito nisso. Ah, Lucas! Então tá. Felipe! Oi! Mão direita. Acho que a gente tá meio esquerda. Aonde eu quiser. Vem pra cá. No azul. Ai, que maionese. O jogo não tem fim. Até alguém cair. Luiz, pé direito no azul. Que perdedor! Ah, Luiz! Meu Deus! Bruno! Oi! Ai! Mão esquerda. Peraí, um segundo. Porra! Vai! Bota a mão esquerda lá. Que isso? Ele vai me cagar todo! É confete, Lucas! Ai, que legal! Oh, meu Deus! Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Eu não lembro minha posição. Só eu peguei confete hoje. Bora! Bora! Lucas! Mão esquerda no vermelho. Qual você quer? Você escolhe. Ixi, já foi tudo. Mas eu não tenho elasticidade aqui! Vem! Vem! Vai! Que isso, gente! Eu não tenho essa elasticidade toda! Vai escorregar! Tá escorregar! Botei! Calma! Eu tô na paz agora! Depois tendo que a cara toda... Felipe! Pé esquerdo... No... Amarelo! Ai, graças a Deus! Senhor! Eu não aguento mais! Que que é isso? É pé esquerdo? É! Tá com medo burro! É! Mereiro! Peraí! Bota de volta! Meu Deus, cara! Isso não é meu irmão não, tá, gente? Oh! Oh! Isso! Pé esquerdo no vermelho! É isso só disso! Ai, cara! Bruno! Mão direita no azul! Uma paz e um amor! É confete! É confete! É confete! Viva! Bacalagem! Lucas! Pé direito! No ar! No ar! No ar?! Eu não tenho como, querido! Tem que botar! Senão vai perder! Apoio! A coxa tá queimando! É isso! Vai, Rodrigo! Felipe! Pé esquerdo onde eu quiser! Gente, tem que ir rápido! Pé esquerdo! Agora tem que ir! Gente, tô com problema! Eu também! Agora tem que ser rápido, gente! Luiz, mão esquerda no amarelo! Anda, Luiz! Aqui! Esse já foi, demônio! Já foi! Pô, escolhe o direito! Bruno! Pé direito no azul! Aguarda mais! Tenho aí, Beto! Espera! Aguarda mais! Espera! Vamos abrir com carinho! Rápido, Lucas! Seu pé era pra tá pra cima! Ah, velho! Tem um negócio aqui... Lucas! Seu pé tem que tá pra cima! Vai, já tá pra cima! Vai, Bruno! Pé direito! Nossa! Felipe, pé esquerdo no azul! Tem um atrás de vocês! Vocês me pulam? Só pra entender assim... O Bruno sou eu! Ah tá! É o Bruno... Lucas... Pé esquerdo no azul! Desculpa! Vai! Bonita! Graças a Deus! Ai, botei o pé! A esquerda! Ele vem com o direito! Ô, meu Deus! Eu não sei mais! Nessa altura do campeonato não dá pra saber o que é direito e esquerdo, tá? Não dá! Felipe, pé direito! Aqui! Não dá! Não dá! Dá! Não consegue, né? Galera, não dá! Felipe, você tem que botar o pé direito aqui! Não dá! Vai perder! Vai ter! Vamos ter o primeiro perdedor! Meu Deus! Meteu o pé na papinha! Mão direita no vermelho, Luiz! Ele escolheu que não tenha sido aberto ainda! Ai, caramba! Caiu! 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 Luiz perdeu! Pé direito, um desses vermelhos aqui! Gente! Eu sou a Frozen, olha! Para, diabo! Vai! Pé direito no verde! Tem um atrás de você aqui! Vou tirar! Ai, ai, ai! Pé direito? É! É farinha? Não! É esse aqui? É! Gente, já tá tudo misturado aqui! Vai! Felipe, mão direita no vermelho! E agora? Agora eu perdi! Perdi, não tem mais! É ali atrás! Perdi, vermelho! Não tem! Perdi! Temos mais um perdedor! E agora? A batalha final! Quem come mais? Lucas ou Bruno? Bruno! Mão direita no azul! Eita! Aaaaah! Aaaaah! Filha de cachorro! Aaaaah! Pé direito no verde! Que isso?! Vai ter que botar o pé lá, querido! Mas o meu pé, o pé esquerdo tá aqui! Já era, perdeu! Que perdi o que! Ele abre um DC aí pra mim, que aqui é ninja! URUMAIKI TAURA NARA! Aaaaah! Quem venceu? Quem venceu o desafio? Mano, mano, o Bruno é o campeão! Ae! Ganhou! Vamo pegar o Bruno e a Melania da aí, cara! Parabêêêêêêêêêêê! Me dei surpresas pro Bruno aqui ó, vamo pegar! Parabéns! É o campeão, ainda bem que eu não ganhei, gente. Gente! A comemoração da vitória. Eu cortei o cabelo hoje. Não tô feliz, não. Você ganhou, como é que você não tá feliz, cara? Parabéns! Você é o campeão! É o grande campeão, cara! Gente, eu nunca vi alguém ganhar alguma coisa e não tá feliz. Uma salva de palmas pro campeão! Parabéns! VENço. Então é isso, gente. Chegamos no final do vídeo. A gente espera muito que tenha gostado desse Twister versão Lucas Neto. Se inscreve no canal, deixa o like que é muito importante e assiste esse outro vídeo Que tá na tela. É isso aí! Esse jogo é muito legal. Eu adorei! Twister é... O que que significa Twister? É tipo... giração, furacão... WWSSSSS! É assim que tá todo mundo terminando o vídeo rodando? Um, dois, três!